E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos ao sarau do Conto Surreal! Então, pega sua lancheira da Hello Kitty, sua papete do Seninha, seu capacete do Power Rangers e senta que lá vem história! E hoje temos dois continhos escritos pelo Gabriel Ziz, o mestre de absolutamente nada! E o primeiro conto de hoje é... Entre Nós! Carta recebida em fevereiro de 1922, após o desaparecimento de James Brown, médico cirurgião, junto com a família de sua esposa. Serei sucinto, pois temo que a loucura abissal esteja chegando. Mas escrevo a ti essa carta para relatar o que aconteceu comigo em dezembro de 1921, mês do aniversário de minha noiva, Beatrice. Como bem sabes, a família dela é bem reservada, então nunca conheci-os pessoalmente. Até que insisti em conhecê-los em comemoração dos 30 anos de minha amada. A festa correu bem, mas algo me incomodava sempre que eu olhava nos olhos de seus pais. Como se o fundo deles não fossem compatíveis com sua aparência. Mas como uma pessoa educada, deixei isso de lado. Ou assim achei. Mas não paro de sonhar com eles. Desde o dia do aniversário dela, os olhos de seus pais não saem da minha mente. Como se fossem um turbilhão onde continham o vazio. Toda vez que olhava neles, tinha a impressão de que o nada olhava de volta. Talvez seja apenas loucura minha. Mas decidi confrontá-los na festa de Natal. Não diretamente, é claro. Mas fiz cada vez mais perguntas sobre eles até que ficaram desconfortáveis e foram embora. Briguei com Beatrice nesse dia, mas me senti relaxado. No fundo, não era nada. Ou assim eu queria acreditar. Na festa de virada de ano, eles vieram novamente. Mas estavam ainda mais estranhos. Um cheiro forte de maresia vinha deles. Apesar de morarmos no Texas e não termos ido ao mar faz vários anos. Mas logo botei em mente que era algo da minha cabeça. Infelizmente, não consegui interrogá-los dessa vez. Mas dia 7 de janeiro é o aniversário de minha sogra, Meredith. E irei confrontá-los dessa vez. Jogarei todas as cartas na mesa. Sem Beatrice. Pois aprendi no porão tem alguns dias. Direi a eles apenas que ela está doente. Para não suspeitarem de nada. Ah, mas será um grande confronto. Oh, se vai. As vozes me disseram para ir armado. Pois eles podem ser monstros de outro planeta. Preparados para me matar. Será se Beatrice sabia disso? Diz ela que foi adotada. Foi o que consegui arrancar dela depois de quebrar seus dedos. Vai ser um grande dia. A lua olha por mim. Continuando nossa programação do dia. O segundo conto de hoje. Do mesmo autor é O TRONO DOS JUSTOS Que tipo de karma ou destino me trouxeram aqui? Era o que pensava enquanto residia em um simples e rústico, embora higiênico, trono de porcelana. Após ter convivido com ansiedade e depressão por anos, eu finalmente consegui um rumo aceitável para minha vida ao aceitar sair de casa e procurar um emprego. Depois de diversas tentativas falhas, finalmente encontrei uma chance de me dar bem. Fui chamado para uma segunda entrevista em uma empresa de marketing multinível, cujo dono parecia ter gostado do meu currículo. Eu havia me formado seis anos atrás, na melhor faculdade do país, apesar de todos os meus problemas. E havia conseguido estágio em umas empresas grandes, apesar do meu histórico de depressão e diversas tentativas de suicídio. Algo normal no século XXI. Como o Lord Byron bem dizia, viver é sofrer. A morte é um alívio. Ou será que foi Goethe? Não me lembro realmente. Literatura inglesa não me atraía o suficiente para ficar preso em minha memória. Terminei de colocar meus dejetos para nadar em sua linda lagoa alva, enquanto praguejava contra o ataque de ansiedade que me provocara essa diarreia. Malditos neuroreceptores. Sempre acabando com oportunidades na minha vida. Mas esse não era o meu pior problema. Constatei um fato trágico, se não fosse cômico. Nesse banheiro público de agência publicitária recém-construída, não havia papel higiênico. O que fazer? Olhei para o relógio e faltavam cinco minutos para a entrevista recomeçar. Me desesperei. Haviam apenas duas outras cabines no banheiro. Fazendo a matemática rápida, constatei que as chances de não ter papel em nenhuma era de 12,5%. Baixo o suficiente para não me preocupar muito. Foi então que espiei primeiro a da esquerda e depois a da direita. Oh mundo cruel de aleatoriedades e sua maldita sorte! Que os infernos carreguem todos os zeladores do mundo e torturem-nos por sua incompetência! Outra ideia brilhante veio à minha mente, enquanto no relógio faltava três minutos para a entrevista. O papel toalha para secar as mãos. Essa era a chave. Espiei por fora. Não tinha papel. Em seu lugar, haviam tecnológicas máquinas que soltavam vento quente para secar suas mãos. Maldito Thomas Edison e sua eletricidade! Meu tempo estava acabando! Finalmente, tive a ideia dos anjos. Meu corpo foi tomado por esclarecimento divino e atingi temporariamente o Nirvana. Faltando apenas segundos para começar a entrevista, cheguei na sala indicada disfarçando o suor frio que me escorria. Agora você, meu caro ouvinte, possui diversas dúvidas, não é mesmo? Algo como, como ele conseguiu se limpar? Ele foi sujo para a entrevista! A entrevista foi um sucesso! Bom, a resposta para a primeira está mais fácil que parece. Visto que, se você olhar para meus pés agora, verá que estou de sapatos sociais e sem meia. Quanto à entrevista, bem, pode ser que na próxima eu tenha mais sorte e chegue mais calmo no escritório. Mas antes, um pequeno adendo. Me livrei de uma enrascada. Pois a empresa que quase me contratou foi derrubada pela polícia ao descobrirem um esquema de pirâmide e lavagem de dinheiro. Mal sabia eu que marketing multinível era algo que parecia ter sido inventado pelo próprio Ramsés Segundo. E esses foram os contos de hoje, num episódio duplo especial. Se você gosta de escrever, participe do nosso sarau pelo e-mail sarau-surreal.gmail.com E nunca se esqueça, você só pode jogar videogames se comer toda a comida do prato. E aí Legenda Adriana Zanotto